ESPETACO! O Trincão, eu fiz uma proposta para o Trincão, onde é que ele está? Até apareceu nas notícias, mas não sei o que é que é na Sashibar, mano. Eu desde que cheguei ao clube, o Montero passou a ser... Aqui estava o Bruno Fernandes, amigos. Desde que eu cheguei... Andorra. Não é? Falta-lhe profundamente da sua cultura. Deve ser verdade. Olha os grupos sociais, amigos. Como é que o clube se... Como é que os jogadores se dividem? Olha, estes caras não estão com ninguém. Grupo principal, Montero, Fernandes, Guadalupe, Vazdoss, Ryssovski, Petrovic, Renan Ribeiro e Bulmour. Matiu Coetis está lá e vendo. Engraçada essa cena aqui, amigos. Os grupos sociais, não é? Petrovic vem prestado, amigos. Para o Cayenne, lá para a France. Estava a falar baguete para o Rai Kuparta, mano. Olha, o sorteio da Taça da Liga, amigos. Vamos ver. Lembrando que as cabeças de série Braga, Porto, Benfica, Sporting e o resto das equipas. Braga, Benfica, Porto e Sporting. Isto é só basicamente para dizer quem é os grupos. Vamos tortear uma equipa para o Braga. Estoril, boa. Já não calha com o Sporting. Benfica, calhou o Aroca. O Porto, a Académica, no Sporting e o Boa Vista. Caralho, mantenho uma sorte. A única equipa da 1ª Divisão. Olha, o Braga calhou o Marítimo. Aves. Caraca, está aqui mais equipas do que espaço. Já são 4. Bolonenses, Sade. O terror do Porto. Mafra. Ah, ok. Compensou agora. Compensou agora, amigos. Compensou. Mafra não é fácil. O grupo do Braga faz 2 jogos, 2 equipas na Madeira. Já, quer dizer, podem não ser da Madeira e basta. Menos um jogo fora deve ser como a destas. Também era preciso ter muita sorte. Calhar os dois em casa. Benfica, calhou o passo de Ferreira no Porto. Ou é Penafiel ou é Santa Clara. Santa Clara. Penafiel é para mim. Está bom. Grupozinho com Penafiel. Mafra. Boa Vista. Engraçado. Uma curiosidade. Benfica, o Porto e o Braga. A primeira equipa sorteada foi divisões inferiores. Para mim foi ao contrário. A primeira equipa foi da 1ª e as outras 2ª foram da 2ª. Não sei como é que é agora os jogos de casa fora, se vou a Braga. Se vou a Penafiel, se vou a Mafra, se vou ao Raico Mopardo. Grupo fácil para o Sporting. Olha o Elis. O gajo tem um cabelo engraçado lá no FIFA. Bem engraçado, amigos. Muito rápido, amigos. É muito rápido, mano. 1,83m. Não é? Baixinho. 22 anos. 4 milhões. Um extremo bem engraçado. Aqui do Dinamo lá do Raico Parto. Sei lá de onde é que é essa equipa, mano. Ah, este é aquele do FIFA também. Quer dizer, eles são todos do FIFA, né? Todos estão no FM. Se estão no FIFA, estão no FM. Podem estar no FM e não estar no FIFA. Por exemplo, Jetson Fernandes, Alvandes Cabraço, não estão no Ultimate Team. Fuck you. Fuck you, yeah. Miguel Almiron, mano. Passa, primeiro toque, remato, técnica, índice de trabalho. Bons estatutos mentais excelentes, diria. Físicos, meu Deus. Se eu meter... Amigos, se eu meter isto, depois... De onde é que sai o dinheiro para pagar o goleiro? A transferência. Comissão de venda, o Moku. Cláudio de rescisão, 60 milhões. Eu acho que ele vai mandar à merda, amigos. Mas não tem como contratar um jogador assim tão caro. Percebem? Não vai dar, amigos. O máximo que ele baixa para 280 mil, mano. É muito dinheiro, amigos, também. Chamar o jogador de empréstimo. Eu não posso. Posso chamar o Palhinha de volta, amigos. O empréstimo não pode ser terminado, diz aqui. Mano, caga no Palhinha. Temos um jogo agora contra o Empoli. 44 milhões o Rugani. O Weigel que foi do Borussia Dortmund para cá, hein? Para o City. O Porto contratou o Bender. É o Porto. É o Bayern. Se eu pensei que era o Porto, o clube do Porto. Podia ser, sei lá, amigos, né? 20 milhões. É um bocado difícil, mas... Eu vendi o André Pinto. Comprei o Kevin Rodrigues. Vendi o Misic. Amigos, nós temos Bas Dost, Fredy Monteiro, Diaby. Tipo, a jogar como um avançado. Temos só, tipo, né? Bas Dost, Monteiro e Diaby. Acho que é o suficiente, mano. Acho que não vou contratar nenhum avançado, não. Teremos, temos Nani, Rafinha, Jovano Cabral. Carlos Mané, que está alusinado, mas está mesmo quase a regressar. 16 meses? Ah, bom. 5 semanas. O próprio Diaby também joga a médio esquerdo. Para o Meicame também estamos bem servidos, amigo. Médio ofensivo. Temos o Rafael Barbosa, Bruno Fernandes. O próprio Nani também pode fazer essa posição. Médios centros. Miguel Luiz, Vendel, Bragança, o Rudeli, o Bataglia. Estamos muito bem servidos. Basicamente, o Silvio substituiu no plantel o Misic e o Petrovic pelo Miguel Luiz e pelo Daniel Bragança. Na vida real, faria o mesmo. Não é por ser o jogo. Petrovic e Mimicic não têm lugar no Sporting com jogadores como o Daniel Bragança e como o Miguel Luiz, que são jogadores que já têm uma qualidade engraçada, que são boas segundas e terceiras escolhas para as posições. Que idade que eles têm. Têm aqui jogando. Defesa de direita tem o Ristovski e tem o Diogo Gaspar. Acho que o Diogo Gaspar, o Bruno Gaspar. Mas acho que são mais que suficientes. Marcos Acunha também é um jogador que faz a defesa esquerda. Faz o corredor todo, amigos. Com uma qualidade muito grande. É um jogador que acrescenta também muitas opções ao lado esquerdo. Não sei, amigos. Sinceramente, acho que o meu plantel está fechado. Chegando o Central. Vamos treinar então aqui contra o... O Lumor a titular. Não, Dani, PVZ. O Lumor está há mais tempo que a equipa. Está desde o início. Acunha decidida a transferir-se para o Olimpíaco de León. Espera aí, amigos. Espera aí, espera aí, espera aí. Há qualquer coisa que eu não estou aqui a entender. Fake news. Pode ser. Fake news. O Anana. Eu não preciso de guarda-redes. Eu tenho o Viviana, amigos. Aquele bigode sexy é o guarda-redes da minha baliza, certo? Eles que apresentam a proposta pela Acunha. Eu estou disponível de ouvir. Eu estou disponível de ouvir propostas pela Acunha. Obviamente que eu nunca vou vender abaixo de 20 milhões. Melhor jovem jogador da Liga, da Primeira Liga Portuguesa. Mano Bruno Fernandes, como é que é o melhor jovem? Ele tem 23 anos. Até os 23? O que eu estava a dizer em relação ao Lumor há pouco, quando o Dani perguntou se ele era o titular. Ele não é o titular. O titular é o... O Kevin Rodrigues, à partida, não... Vai ganhar o lugar, percebes? A questão é que o Kevin chegou há pouco tempo ao plantel, então ainda está-se a ambientar. O Lumor está com uma forma física bem engraçada. Mas neste jogo ele já vai ser titular, o Kevin. O Coates, à partida, já será titular também neste jogo, amigo. O Ristovski, eu não sei ainda, amigos. Qual é que será o melhor? Será o Bruno Gaspar? Será o Ristovski? À partida será o Ristovski, né? À partida, estes 4 aqui não mexe. Na Aníbron, Fernandes, Rafinha e Dossi serão uma partidas mais fortes para a posição. Não vendo lesões. No meio-campo, amigos, um jogador que eu sei que é titular é o Vendel, ok? É uma aposta minha, é uma aposta que eu acho que é um jogador que se tiver minutos, é um jogador, é um médio a área a área, é um tipo de jogador que eu gosto de ter no meio-campo, que precisa de confiança, precisa de fazer minutos e tendo a confiança necessária, a condição física necessária, tem tudo para ser, de facto, um monstro aqui neste meio-campo. Depois o outro lugar, entre o Budela e entre o Bataglia. O Bataglia também está uma carta bem engraçada. Nós temos ainda o Miguel Luís, temos o Daniel Bragança que faz aí também essa posição. O Diaby está lesionado, o Carlos Manei também ainda está, o Setoraro também. O Viviano, há de estar quase aí, 2, 3 meses. Mano, ele lesão no pescoço é que o gajo fez? Partiu o pescoço? Oda-se, vou jogar com o Salim até daqui a 2, 3 meses. É, eu jogo com o médio recuperador de bolas, depois jogo com 2 extremos, construtor de jogo avançado. O Nani e o Rafinha avançados interiores, vão vender mais, vão render mais. É possível, sim, são situações que eu irei testar também ao longo da temporada, obviamente. Isto também não é um teste fácil, vamos lá motivar esta gente, amigos. Quem é que aposta aí? Quem é que aposta aí, amigos? Vamos embora. Está a valer as apostas. Ristovski lá do lado direito, corta a Antonelli, vai assistir Batalha, mete lá na esquerda para Kevin Rodrigues, pode cruzar, não, por favor, põe no meio novamente, Batalha, apanha o balanço, mete na esquerda, mete na esquerda, Ristovski ganha na profundidade, pode cruzar, Ristovski entra, para trás para Batalha, meu Deus, chuta a baliza, sobrou para Nani, pode marcar o Sporting, está tudo a dormir ou o quê? Nani, pode cruzar, cruzamento na área, Bruno Fernandes, e a golo. Infelicidade ali do defesa, Bruno Fernandes ganhou nas alturas, com a ajuda do defesa central, a bola acaba por entrar na baliza, enganando o guarda-redes, reparem, Nani, bom cruzamento, Bruno Fernandes estava solto, só que o guarda-redes ia defender, com alguma facilidade, aquela bola, à partida. Mas aí, contou mesmo lá para dentro, meus amigos, está na frente, saiu para ver, ali branca a Itália. Batalha, sempre aqui como organizador de jogo, bola para Ristovski, Rafinha, entrada ali dura, Dost, Bruno Fernandes, para lá no ferro, meu Deus, dormiu ali, a defesa do Empoli. Ninguém vai ao homem, não é, é o novo FM, my God, sei lá, amiga, as diferenças não são muitas, fizeram algumas alterações, por exemplo, a nível do treino, fizeram bastantes alterações, a nível do treino, fizeram alterações, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas eles não têm como mudar o jogo, o jogo está muito bom, fazendo o jogo todos os anos, tens de fazer algumas atualizações, é o que acontece no FIFA, no PES, também um pouco, não há grandes alterações, aqui no FM acontece a mesma coisa, essencial é que eles mantenham as coisas boas, e isso eles têm feito, não têm piorado o jogo, têm melhorado aos poucos, há coisas que se calhar, se nós lembrarmos de há 10 anos atrás, curtimos mais também, como no FIFA no PES, acontece, mas sinceramente, o jogo está muito bom, aí a Vendel, chuta-me a bola, 65 minutos, Vendel está morto, se eles se meteram com o Deli, Bruno Fernandes também já acabou, Nani Acunha, batalha, os jogadores seguem mais as nossas instruções, mais maniabilidade, muito bom este ano, enfim, pá, eu não posso dizer, percebes, Inolation, porque daquilo que eu já joguei, é o que eu posso falar, não posso estar a dizer que, tipo, o que acontecia muito no FM18, tu eras muito quieto, tinhas que jogar sempre com, tipo, o médio centro, das médios centros, tinhas que jogar sempre com um estilo de um, estilo de outro, para funcionar a equipa, se tu meteres-te no outro estilo, não funcionava, tipo, sei lá, prendi-te um bocadinho mais, nesse aspecto, se calhar este tempo está um pouco melhor, olha para esta merda, nem fudendo, o Coates, jogo, um bocado fraquinho este, vai valer pela vitória, contra o Real Madrid, estamos com um nível bem engraçado, olha o Gaspar, está com o peço um zombie, o bolão do Gaspar, acabou amigos, ganhamos, que interesse, 79, apostaram na vitória, com fé amigos, até quando essa fé vai andar, eu disse que, não fomos tão bons, a exibição não foi boa, ok, mas a reação foi muito positiva, então, bem nice, Eduardo Bordão, da Loyal, José Herculano, graças, este é bonzinho também, Oscar Garcia, António Costa, boa disciplina também, vocês têm algum desempregado aí, algum preparador físico, engraçado, além daquilo que nós já contratámos, caralho, nós temos o Carlos Bruno, o físico de sub-19 amigos, o que é que vocês acham, devemos buscar isto para a equipa A, mano, em termos de nível de disciplina, não sei o que, nada de especial, mas sei lá, é melhor deixá-lo, deixa lá ver o que vocês estão a dizer, aralho, é bom o gajo, avaliação de capacidade, avaliação de potencial, amigos, o que é que acham, já foi do Liverpool, é, se o diretor desportivo, é só mesmo estas duas, o gajo é bom, amigos, eu não comprei o Verdasca ou o Zaragoza, venderam o Verdasca, é para depois poderem emprestado, pá, no cu do Zaragoza, mano,